A operação está sendo realizada ao mesmo tempo em 12 estados. Em Goiás, houve redução de 15% do número de crimes contra a vida, como feminicídio, homicídio e latrocínio. Em todos esses meses, comparados com o mesmo período do ano passado, nós conseguimos reduções que demonstram realmente que essa interação, que essa troca de informações que está ocorrendo entre as forças de segurança a nível estadual, municipal também e federal, tem surtido um efeito tão positivo que a gente está alcançando agora no final do ano. A operação é articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e conta com o apoio das Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal. Aqui no estado, mais de 4 mil ações ostensivas foram realizadas até agora e mais de 600 pessoas foram presas por crimes de morte. São feitas as operações, são feitas as trocas de informações, então nós temos 64 municípios na cidade de Goiás, onde são os índices maiores. Então essas forças de segurança estão atuando proativamente nesses municípios que estavam com os índices mais altos, então são direcionadas ações para a apreensão de armas de fogo, nós tivemos mais de 400 armas de fogo que foram apreendidas no transcorrer dessa operação, 5 toneladas de drogas apreendidas, mais de 100 pessoas presas, tivemos um emprego de 1.200 policiais nessa situação, nessas operações, então assim, foi tudo muito bem orientado, bem programado e com pagamentos diários por parte do Ministério da Justiça, esses operadores de segurança.